E aí, galerinha, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Olha só, hein? Chega a triste notícia. Silvio Santos, infelizmente, nos deixa o comunicador mais alegre e querido do Brasil. Silvio, noticiou na tarde de hoje que esse ano será o último ano na frente do SBT como apresentador. Abre aspas. Estou cansado. A idade já chegou. Faz tempo que eu já não tenho o mesmo pique de antigamente. Esse ano será a minha despedida e deixarei tudo na mão das minhas filhas. Fecha aspas. O homem do baú já está decidido. Resta saber quem tomará a sua frente aos domingos no SBT. E você, galerinha, o que pensa sobre isso? Deixe o seu comentário. Ele é sempre muito importante. Não se esqueça de deixar o seu like em nosso vídeo também. E curtir a nossa página no Facebook, Washington Lisboa. Um grande beijo e um forte abraço. Eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.